Ô, Marco, a gente tem um quadro muito especial aqui no nosso podcast chamado Espelho, Espelho Meu. Esse quadro é oferecido por um dos nossos grandes parceiros, a Mer Aesthetics, que é uma empresa que valoriza muito o passar dos anos, a maturidade, entende que a gente pode ganhar muito com todo o nosso amadurecimento. E eu quero te convidar agora para participar desse quadro. Tinha esse espelho na mão, porque eu quero saber... E eu olho para ele. Exato. Diante desse espelho, que imagem de Marco Antônio você vê hoje? Olha, primeiro, né? Trabalhador, né? E segundo, que tento ser melhor a cada dia, um pouquinho, né? Às vezes, por exemplo, quando eu acabo de cortar o cabelo, eu falo, poxa, o próximo ficou melhor, mas hoje eu fiz o dia, né? E que sucesso e dinheiro não valem nada se você não viver e ajudar o próximo. E às vezes, gente, muito mais do que dar um cheque, né? É você parar e simplesmente ouvir. Ou abrir um sorriso e dar um abraço. Mas aquele abraço que abraça, gente. Não é abraço de madame, né? Para não tirar a maquiagem e o perfume. É isso.